Tempo bom, pista seca, fluxo normal de veículos na malha federal com acesso a capital maranhense São Luís. Apesar dessas condições favoráveis, um grave acidente foi registrado nas proximidades do povoado Pedreiras, distrito de Santa Rita. No acostamento, destroços ficam pelo caminho, dando uma dimensão exata da consequência da batida. Com a colisão envolvendo os dois caminhões, este que seguia no sentido ao interior do estado, acabou invadindo o mato após sair da BR-135. Você pode observar que a frente ficou totalmente destruída. Para retirar o veículo de placa EQU de Jaboticabau, São Paulo, que transporta verdura, foi necessário o auxílio dessa máquina. Esse acidente aconteceu logo nas primeiras horas do dia. Quais informações o senhor pode repassar para a gente? Bem, as informações que nós temos é que o acidente ocorreu umas 5h30 da manhã e que o condutor que trafecava no sentido crescente, cochilou, dormiu no volante, invadiu a pista do lado contrário e bateu na carreta, já no acostamento, numa outra carreta já no acostamento. O estado do motorista deste caminhão? O estado dele gravíssimo. Ele foi conduzido para o hospital de Santa Rita e lá ele teve algumas paradas, paradas respiratórias e cardíacas e tiveram que reanimar ele e encaminhá-lo para São Luís. Quais orientações o senhor pode repassar para os condutores que pegam o veículo? Até mesmo em função desse acidente aqui, para que venha a servir de alerta, uma vez que o motorista dormiu no volante. É que dirige com cuidado, com atenção nas proximidades do quilômetro 72, por aí assim, para evitar um outro acidente. Porque os curiosos, eles trafegando, eles param no meio da pista para observar e termina causando outros acidentes. Tu observou aí? Eles param no meio da pista. Todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco. Dirigir com atenção nos dois sentidos. Enquanto o veículo de verduras era retirado do mato, o trânsito foi interrompido para que o procedimento fosse feito com segurança. Enquanto o que? O condutor deste caminhão baú teve que ser socorrido pelo corpo de bombeiros e levado até uma unidade hospitalar no município de Itapé-Curumirim para a retirada de um vidro que acabou indo parar dentro do olho. Dentro do compartimento, carga valiosa, eletrônicos, brinquedos, talheres, tapetes, entre outras mercadorias, seguiam para uma rede de lojas instalada na maior cidade do estado. Com o acidente, alguns motoristas que percorrem a rodovia federal tentavam saquear a carga. Com o acidente, alguns motoristas que percorrem a rodovia federal tentavam cab eliminatemerem ciclo de中央. Emuman de responder novamente para uma rede de fixação, analysando literalmente por um vidro que servem sina de rótica.